Únibus partindo de Minas para o Rio de Janeiro, boa viagem, oi! E aí, rapá, levando os porquinho pra passear, cumpade? É, sô, os bichinhos nunca viram mar. Só! E esses bichinhos aí, tem nome? Essa aqui é sua tia e essa aqui é sua avó. Ah, é? Então esse aqui deve ser sua mãe, acertei? Não, sô, esse aqui é macho, chama seu pai. A sua mãe é o comionte.